Música Está no ar mais uma edição do programa Sem Censura na TV, direto dos estúdios da TV Cidade, canal 25 na Operadora Net e com transmissão simultânea pelo Facebook e também pelo YouTube. Para você que gosta de informação de qualidade, aqui é multiplataforma, é qualidade e agilidade, tudo do jeitinho que você sempre quis no rádio e na televisão. Hoje também nós temos transmissão especial pela Rádio Liberdade FM e pela Rádio Ouro Negro FM de Carmópolis e também pelo nosso aplicativo. Você já sabe, o aplicativo TV Cidade é simples, é fácil, é prático. Basta que você entre no Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo TV Cidade para você acompanhar toda a programação. Mas já estamos ao vivo também pelo Facebook, é fácil, é simples acompanhar, é só entrar no perfil TV Cidade Aju. Aliás, esse é o perfil da gente em todas as redes sociais. No Twitter, TV Cidade Aju. No Instagram, TV Cidade Aju. E também no Facebook, TV Cidade Aju. Para você não ter dúvidas na hora de escolher o perfil, tá? É muito fácil. E vamos às manchetes de hoje, vamos às pimentas desta segunda-feira. Dilma Rousseff será recebida em Sergipe em ato contra o processo de impeachment. No dia do FICA, Dilma e fora Temer, claro, o governador Jackson Barreto aproveita para viajar e receber uma comenda no estado de Goiás. Aliás, dizem que essa comenda veio sob encomenda para Jackson. Vamos falar hoje também sobre o grupamento Amorim, que pode deixar João Alves e seguir Valadares Filho na disputa pela prefeitura de Aracaju. E Dia dos Pais deve injetar 5,6 bilhões de reais na economia. A gente espera que isso aconteça. Hoje também no programa, eu vou falar sobre dois assuntos. Olhe, Tribunal de Contas do Estado deve fazer uma verdadeira devassa na Secretaria da Fazenda. Os conselheiros querem colocar os técnicos para acompanhar de perto receitas e despesas do Estado. Afinal de contas, por que é que falta dinheiro hoje em Sergipe? E isso deve acontecer nos próximos dias. E hoje também vamos falar sobre um assunto que realmente chamou a atenção. O governador Jackson Barreto mandou uma mensagem direta para Fábio Henrique e também para Mitidieri e Heleno Silva. Óbvio, todos aqueles que certamente estavam flertando ou que estão flertando com o pré-candidato Valadares Filho. Se for com o Amorim, se for com o Amorim, aí já sabe. Se você for apoiar Valadares Filho, você vai perder os cargos do governo. A mensagem foi clara, direta. E agora os aliados do governador vão ter que escolher, pelo visto, se ficam com o Valadares Filho ou se partem para outra empreitada, para outro caminho. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso porque, afinal de contas, e os cargos, os cargos do governo, os conhecidos CCs, estão aí para fazer jogo eleitoral? É assim que funciona, é? É assim que a banda toca? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse tema, no Sem Censura na TV, um programa que você conhece bem. É um programa que não está no bolso nem de Jackson Barreto, nem de João Alves, nem de nenhum prefeito aqui do Estado de Sergipe. Aliás, graças a Deus, a rede Cidade de Comunicação trabalha hoje de forma independente. Muito independente mesmo porque foi-se a época do jornalismo chapa branca em Sergipe, chegou a rede Cidade de Comunicação. Hoje nos estúdios nós vamos conversar com a professora da Universidade Federal de Sergipe, a doutora Andréa de Pieri, que vem ao programa para fazer um balanço, uma reflexão sobre o fenômeno da violência. Mais uma importante entrevista que você não pode deixar de assistir. Daqui a pouco, ao vivo aqui, dos estúdios da TV Cidade, Canal 25, na Operadora NET. E vamos a um giro de notícias. Vamos começar com o assunto do dia. Hoje, a Frente Sergipana Brasil Popular realiza um ato em defesa da manutenção do mandato da presidente afastada, Dilma Rousseff. A manifestação acontece na Praça General Valadão e, segundo estimativa dos organizadores, esse ato pretende e deve reunir cerca de 30 mil pessoas naquela praça. A presidente Dilma deve chegar em Aracaju por volta das 13 horas, no aeroporto, e de lá seguirá direto para o local do evento, onde vai ser recebida pelas entidades organizadoras do ato e da sociedade civil. Haverá apresentação do samba de pareia da muçuca, discursos dos representantes da Frente Sergipana Brasil Popular, e em seguida o discurso da presidente Dilma. A comitiva informa que não vai haver entrevista coletiva. Também hoje, a presidente Dilma deveria receber o título de cidadã sergipana na LESE, na Assembleia Legislativa, mas em função do ato na Praça General Valadão, a solenidade foi transferida. Vai ser definida aí uma nova data pelos deputados estaduais. O presidente da LESE, Garibaldi Mendonça, que é do PMDB, se reuniu com o deputado federal João Daniel, que é do PT, com as deputadas estaduais Ana Lúcia do PT e Conceição Vieira, também do Partido dos Trabalhadores, e com o líder do governo, o deputado Francisco Alberto, também do Partido dos Trabalhadores. E Garibaldi informou a essa turma boa aí do Partido dos Trabalhadores que o título não seria mais entregue em praça pública. A proposta de concessão do título é da deputada Ana Lúcia Menezes. Alheio ao Fica Dilma e fora Temer, o governador Jackson Barreto viajou e deve ser homenageado hoje em Goiás com a outorga da comenda que veio sob encomenda, hein? É a comenda da ordem do mérito Alhanguera do grau da Gran Cruz, o mais alto grau da comenda concedida a autoridades. Um detalhe que a gente não pode deixar de falar é o seguinte, cada estado tem uma comenda dessas aí para homenagear aquelas pessoas que praticamente nada fizeram com os seus estados, os respectivos estados. Em Sergipe nós temos comendas também para homenagear essa turma. Você sabe, né? De vez em quando sai um título de cidadão para alguém que nem veio a Sergipe, de vez em quando alguém é homenageado aí para fazer média. No caso de Jackson Barreto, quais são os serviços prestados por Jackson ao estado de Goiás, hein? A homenagem, no entanto, é uma iniciativa do governador daquele estado, Marconi Perillo, que é do Partido da Social Democracia, o PSDB. Em 2011, o então governador Marcelo Deda também foi condecorado com essa Gran Cruz da Ordem do Mérito Alhanguera. Alhanguera, é com N-H, Alhanguera, tá? É uma comenda maravilhosa e no caso de Jackson, para fugir do palanque de Dilma, certamente veio sob encomenda. Vamos para um rápido intervalo. Eu volto já falando de eleições 2016, porque nós temos aí um certo escândalo em curso. O governador mandou um recado para os aliados, aliados, entre aspas, né? E disse, olha, se ficar com Valadares, Filho e Amorim, eu vou cortar os cargos de vocês. E aí, a pergunta é o seguinte, e os cargos estão sendo usados aí para fazer eleição, para fazer campanha? É isso ou não? Que coisa lamentável. Eu acho que a Procuradoria Geral Eleitoral, ela deve se posicionar sobre isso. A informação foi dada pelo site NE Notícias do meu querido amigo Gilmar Carvalho. Gilmar deu essa informação e se for para valer, alguém na área eleitoral tem que tomar providências, né? Porque é um verdadeiro escândalo. Eu volto já falando a esse respeito. Não saia daí. Você está na Rede Cidade, é multiplataforma, são várias maneiras de assistir a esse programa e aos outros programas da rede. Então, não esqueça, seja no Facebook, no TV Cidade Aju, no YouTube, no TV Cidade Aju, no canal 25 da NET ou pelo aplicativo, você vai estar sempre muito bem informado. Eu volto já. Dicas e ofertas Dicas e ofertas está na New Winner Academia e hoje a gente vai falar com a doutora Monique sobre a importância de ter um acompanhamento nutricional com atividade física. Doutora Monique, explica um pouquinho pra gente. Então, a importância do alinhamento da atividade física com a alimentação é disso uma importância, para obter um resultado mais rápido e eficaz. Lembrando também que é importante para a saúde e para o bem-estar físico. Respeitar o fracionamento das refeições e os horários, fazer uma alimentação colorida, variando entre frutas e legumes, incluindo também a ingestão de carboidrato e proteína. Carboidrato, sendo eles o da preferência aos alimentos de índice glicêmico baixo, sendo ele macaxeira, inhame, batata doce, aveias e até mesmo algumas frutas. Deu para entender a importância de uma alimentação saudável, de um acompanhamento nutricional para a sua saúde? Vem falar com a doutora Monique aqui na New Winner que fica localizada na Avenida Mario Jorge Menezes Vieira, na Galeria Galvão, número 2266, na Coroa do Meio. Vem pra cá! Dicas e ofertas está na Quality Coros. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa loja incrível? O Jonathan vai mostrar tudo pra gente. Vem! Aqui na Quality Coros você vai encontrar uma grande variedade de carrinhos escolares, bolsas femininas, pastas executivas, tanto pra mulher como para homem também, mochilas, tanto pra adultos como juvenis, mochilas, malas de viagem. Aqui na Quality Coros você vê que é uma loja bem equipada pra você aí que precisa viajar, você vem aqui e vai encontrar uma mala que lhe agrade. Precisa ir uma mochila pra ir trabalhar? Aqui na Quality Coros tem. Você tá precisando de uma pasta também pra carregar papéis, né? Muitos documentos. Aqui também você vai encontrar pastas executivas. Então é só passar aqui na Quality Coros, viu? Mas Jonathan, tem oferta? Tem sim. Quem assistir esse programa e vir aqui na loja dizendo que assistiu, vai ganhar 20% de desconto em qualquer produto aqui da loja. Gostou, né? Qual o endereço? Rua Geru, número 87, Centro, Aracaju, Sergipe. Vem pra cá. Vem pra cá. E já estamos de volta falando direto dos estúdios da TV Cidade, Canal 25, na Operadora Net. E com transmissão simultânea por duas emissoras de rádio que são líderes. A Liberdade FM e a Ouro Negro FM de Carmópolis. E você sabe, na Rede Cidade é assim, é multiplataforma, pelo Facebook, no TV Cidade Aju, você também nos acompanha. Fique ligado porque agora não tem mais a desculpa de dizer, não, eu não consigo assistir porque eu não sou assinante da Net. Enquanto não for assinante Net e não estiver em casa ou no escritório, você pode nos acompanhar pelo Facebook, no TV Cidade Aju, ou pelo aplicativo, que é um aplicativo que você baixa no Google Play ou na Apple Store. Olha, vale a pena, hein? Mas vale a pena mesmo porque hoje a TV Cidade está em nova fase, com nova programação pra você. E no Facebook tudo fica muito mais simples, muito mais fácil, né? Em qualquer lugar do mundo você nos assiste. Bem, vamos às notícias, vamos a um giro de notícias pelo Estado de Sergipe. Olha, eleições 2016, pegando fogo já. O deputado federal Valadares Filho poderá conseguir mais um forte apoio na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Desta vez, o agrupamento do senador Eduardo Amorim deve apostar na renovação e desembarcar aí da aliança que manteve até então com o atual prefeito João Alves para ir apoiar Valadares Filho. Eles ainda não declararam abertamente essa aliança, mas certamente as coisas já evoluíram. Houve uma discussão no apartamento do deputado Valadares Filho na madrugada da quinta pra sexta-feira. Eles têm conversado bastante e já definiram que a ideia é o agrupamento de Amorim colocar o vice, que seria até agora o nome do pastor Antônio Santos, que atualmente é deputado estadual e seria ele o nome para vice-prefeito na chapa com Valadares Filho. Caso essa aliança seja confirmada, Valadares Filho poderá ter cerca de 12 partidos apoiando essa candidatura. Seriam o PP, o PR, o PTC, PMDB, PRTB, PSC, PTB e PT do B, todos do bloco do senador Eduardo Amorim. Além desses, teria também o PDT de Fábio Henrique, o PSDC, o PSL, o PROS e o próprio PSB, claro, que é o partido dele. Hoje, Valadares Filho conta também com o apoio do PSD de Fábio Mitidieri, que já afirmou que com Amorim ele está fora. Ele está aguardando apenas ser oficializado esse apoio de Amorim a Valadares Filho para que ele coloque o partido dele em outra situação. Caso a aliança com o Eduardo seja fechada, quem assume a cadeira do pastor Antônio Santos na Assembleia, isso caso, caso, ó, haja a eleição dessa chapa de Valadares Filho com Antônio Santos. Aí, se houver a vitória dessa chapa, dessa coligação, aí vai sobrar para o atual vereador Adelson Barreto Filho, né, o Tijói Barreto, na verdade, que é o suplente na coligação. Ou seja, estão fechando aí os acordos e esses acordos têm alguns desdobramentos. No caso de Fábio Mitidieri, há quem diga que é uma besteira muito grande dele sair dessa coligação, porque em 2018 esse grupamento teria muito mais a oferecer a ele do que o próprio governador Jackson Barreto, onde lá já tem definido. Ele, Jackson, candidato a Senado em uma das vagas e o Rogério Carvalho, do PT, seria o candidato da outra vaga. Para o governo, já teríamos aí o nome de Belivaldo Chagas sendo indicado, mudando para o PMDB, e o vice vai ser alguém. Quer dizer, a não ser que haja uma pretensão por parte do Fábio Mitidieri em ser candidato a vice em 2018, não sei se é essa a pretensão dele, claro que não, pelo menos nos bastidores, o que se sabe é que o Fábio Mitidieri sonha com outro mandato, em outro cargo eletivo, majoritário, que seria talvez até o Senado, né? Mas vamos aguardar. Acho, repito, uma análise fria, que a situação de Fábio Mitidieri é uma situação hoje bastante cômoda. Basta que ele use um critério, que seja aquele critério onde a União faz a força. Se ele achar que fica realmente difícil encarar o apoio dos Amorim a essa chapa encabeçada por Valadares Filho, aí ele tem outras opções, inclusive a opção de ser candidato pelo PSD. Porque campanha não é um negócio barato, né? PSD lançar candidato numa fase como essa, num momento como esse, também acho uma coisa extremamente nonsense, alguma coisa complicada. Mas, olha, por falar em eleições de 2016, o jornalista radialista Gilmar Carvalho publicou no site dele esses dias que Jackson teria mandado um recado direto duro para aqueles aliados, entre aspas, que fossem apoiar Valadares Filho com vice indicado por Amorim, por Eduardo Amorim. Jackson já bateu pé firme, segundo o NE Notícias, e disse, ó, se for para lá, se for apoiar essa turma aí, eu vou cortar os cargos. Eu vou tirar todo mundo dos cargos, né? Aquela turma boa que fica nos carguinhos aí pendurados, né? Isso vale para todos, é Fábio Henrique, isso vale para Fábio Mitigieri, para o Heleno Silva, que é uma turma que está aí se jogando na campanha de 2016, um para um lado, outro para o outro, muita conversa, mas, no frigir dos ovos, como se diz no popular, estão todos com os carguinhos, com os penduricalhos, com os adjutórios, como diz meu amigo Zenóbio Melo, no governo de Sergipe. E Jackson está usando isso aí, de certa forma, para pressionar os aliados. Se ficar lá com o Amorim, Valadares Filho, vou tirar todo mundo daqui, vou usar os cargos com outras pessoas, com outros aliados. Aí hoje, hoje cedo, um ouvinte mandou a seguinte pergunta para o Zap da Rede Cidade, que é o 981-27-6767. André Barros, mas e aí, isso não é crime eleitoral que o governador está fazendo? Isso não se configura num crime? A Procuradoria Eleitoral não deveria tomar uma providência? E é assim agora? Estão usando os cargos do governo para fazer acordos políticos? Boa pergunta, hein? E a gente aqui, direto do Sem Censura na TV, com transmissão pelo rádio e pela internet, a gente já pergunta, já deixa a pergunta no ar para a Procuradoria Regional Eleitoral. Isso não é crime? Não tem ninguém aí abusando? O governador agindo dessa forma, usando os cargos para trazer e manter a aliança em torno de Edvaldo Nogueira. Isso não seria crime? Fica a pergunta no ar e a gente quer uma resposta. Bem, segundo a Fecomércio do Rio de Janeiro, o Dia dos Pais, que neste ano será comemorado no dia 14 de agosto, deverá injetar cerca de R$ 5,6 bilhões na economia brasileira. De acordo com o levantamento, o percentual de consumidores que pretende fazer compras no Dia dos Pais, cresceu 4% em relação ao mesmo período do ano passado, saltando assim de 32% para 36%. Ainda segundo a Fecomércio do Rio de Janeiro, o gasto médio estimado com presentes para os pais é de cerca de R$ 100,00. E a preferência do consumidor quanto ao presente é de 47% para roupas, 12% para perfumes e cosméticos, enquanto outros itens, 12%. Aí ficam para itens como calçados e acessórios, tá? Olha, por conta dos últimos eventos de roubos e assassinatos que aconteceram em Aracaju, o clima de insegurança tomou conta realmente da capital e do interior do Estado, o negócio está feio. A Câmara de Dirigentes Logistas solicitou à Secretaria de Segurança Pública ações mais enérgicas no combate à violência. O Fórum Empresarial saiu com uma nota dizendo exatamente que a polícia precisa traçar um plano mais ousado de enfrentamento aos roubos e assaltos. E o Fórum Empresarial de Sergipe, que é composto por várias instituições, várias associações, está cobrando do governador, chegou a mandar inclusive um ofício direto para o governador, cobrando ações que visem tranquilizar a todos, comerciantes, população, enfim. A Câmara de Dirigentes Logistas também entra nesse circuito e vai se colocar à disposição da Polícia Militar para um trabalho de parceria no combate aos frequentes roubos e assaltos em áreas comerciais de Aracaju. O empresariado se uniu e resolveu cobrar do governador Jackson Barreto uma ação mais contundente. O problema é que a insegurança tomou conta, generalizou. Olha, neste final de semana, até o pessoal que estava no hospital da Unimed, esperando lá para ser atendido, sofreu um pequeno arrastão. No final de semana, lojas nas zonas de expansão foram assaltadas. A polícia, obviamente, correu atrás dos beliantes, não prendeu nenhum até agora. Um caso até de um dos bandidos entrando em condomínio fechado pelo portão. O portão estava aberto, entrou, uma confusão terrível. O negócio foi assustador nesse final de semana. Então, é hora realmente, não só dos empresários, como de toda a população, buscar alternativas, cobrando de quem de direito, no caso o governador Jackson Barreto, uma ação mais enérgica, mais dura em relação à sua equipe. Não adianta ficar com essa conversinha bonitinha, estão fazendo investimento aqui, outra acolá, se a gente vê a criminalidade recrudescendo. O governo precisa sair do discurso para a prática. É isso que querem os empresários, é isso que quer a população. Ninguém aguenta mais a insegurança. Falar em governo de Sergipe, uma última informação sobre o governo. O governo disse que não tem dinheiro para nada. O governo hoje não paga ninguém. É um verdadeiro calote público distribuído aí entre os fornecedores do Estado. Se você é credor do Estado, você sabe do que eu estou falando. Você não consegue receber, tem pelo menos aí cinco, sete meses, oito meses, sem receber um tostão do governo. Mas, olha, os poderes estão com os olhos bem abertos e estão querendo que o governador Jackson Barreto apresente os números de forma bem transparente. Por conta disso, nós demos a informação hoje, hoje, na Rádio Liberdade, Transamérica e Ouro Negro FM, de que o Tribunal de Contas vai colocar os seus técnicos, os técnicos dele, lá dentro da Secretaria da Fazenda, para fazer uma verdadeira devassa. Um levantamento do que está entrando de receita e o que está sendo gasto. Todo mundo querendo saber para onde vai o dinheiro arrecadado por Sergipe, pelo governo do Estado de Sergipe. Então, se prepare que esse é o assunto que vai repercutir bastante nos próximos dias. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vai fazer uma verdadeira auditoria nas contas e nas receitas do atual governo. Anote aí, hein? Quando a gente fala, é porque as coisas realmente já estão se processando. Vamos para um rápido intervalo. Eu volto já, 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 falando pelo Facebook, no perfil TV Cidade Aju e falando também no canal 25 da Operadora Net. Você já sabe, a TV Cidade, são 17 anos e quem sabe fazer, minha gente? Faz diferente. Eu volto em instantes. Dicas e ofertas Dicas e ofertas está na New Winner Academia. E hoje a gente vai falar com a doutora Monique sobre a importância de ter um acompanhamento nutricional com atividade física. Doutora Monique, explica um pouquinho pra gente. Então, a importância do alinhamento da atividade física com a alimentação é disso uma importância, para obter um resultado mais rápido e eficaz. Lembrando também que é importante para a saúde e para o bem-estar físico. Respeitar o fracionamento das refeições e os horários. Fazer uma alimentação colorida, variando entre frutas e legumes, incluindo também a ingestão de carboidrato e proteína. Carboidrato, sendo eles o da preferência aos alimentos de índice glicêmico baixo, sendo ele macaxeira, inhame, batata doce, aveias e até mesmo algumas frutas. Deu pra entender a importância de uma alimentação saudável, de um acompanhamento nutricional pra sua saúde? Vem falar com a doutora Monique aqui na New Winner, que fica localizada na Avenida Maio Jorge Menezes Vieira, na Galeria Galvão, número 2266, na Coroa do Meio. Vem pra cá! Dicas e ofertas está na Quality Kouros. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa loja incrível? O Jonathan vai mostrar tudo pra gente. Vem! Aqui na Quality Kouros você vai encontrar uma grande variedade de carrinhos escolares, bolsas femininas, pastas executivas, tanto pra mulher como para homem também, mochilas, também tanto pra adultos como juvenis, mochilas, malas de viagem. Aqui na Quality Kouros você vê que é uma loja bem equipada pra você aí que precisa viajar, você vem aqui e vai encontrar uma mala que lhe agrade. Precisa ir uma mochila pra ir trabalhar? Aqui na Quality Kouros tem. Você tá precisando de uma pasta também pra carregar papéis, né? Muitos documentos, aqui também você vai encontrar pastas executivas. Então é só passar aqui na Quality Kouros, viu? Mas Jonathan, tem oferta? Tem sim. Quem assistir esse programa e vir aqui na loja dizendo que assistiu, vai ganhar 20% de desconto em qualquer produto aqui da loja. Gostou, né? Qual o endereço? Rua Geru, número 87, Centro, Aracaju, Sergipe. Vem pra cá! Vem pra cá! Olha, a violência é um tema que merece a atenção de todos. E claro, não é só em Sergipe que essa violência tem deixado a sociedade assustada. Em todo o Brasil, nós temos visto relatos de como a vida tem se tornado banal nas mãos dos meliantes, dos bandidos, né? Mas por que o nosso país é tão violento? É uma questão de legislação, de gestão dos governos, ou é algo realmente inerente ao ser humano? Com toda a modernidade e aprimoramento de nossas instituições, não deveríamos estar em um patamar muito mais confortável no quesito segurança? O que você acha disso? Bem, vamos falar sobre o tema para fazermos uma reflexão sobre esse tema tão importante e que nos aflige. E em Sergipe, nesses últimos dias, esse tem sido um tema recorrente. Insegurança pública. Hoje nós recebemos aqui, como convidada, a professora da Universidade Federal de Sergipe, a doutora Andréa de Pieri, a quem já agradeço a presença e desejo boas-vindas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Prazer recebê-la aqui no Sem Censura, na TV, a partir da TV Cidade, e também com transmissão pela Facebook, tá? Obrigada. Bem, eu quero saber da senhora, exatamente, é uma questão cultural, uma questão do dia a dia, da população, enfim, está vivendo momentos de dificuldade, isso uma coisa puxa a outra, a insegurança tem tudo a ver com isso ou não? Tem, na verdade, há uma teoria, né? A violência, ela é multifatorial. Não tem uma única causa. Há um somatório de causas, não diz respeito só à nossa cultura. A gente vive um momento de explosão de violência no mundo todo. Então, esse fenômeno de lobos solitários, né? Certo. Pessoas que resolvem explodir um local, uma escola, pra poder dar conta, nem sempre de uma pauta organizada, mas de uma ansiedade própria. Então, evidentemente, não há uma única causa. Há um conjunto de causas. E, de fato, pensar a violência não é fácil, porque são muitas as violências que nós vivemos, né? Tem essa violência do assalto, do roubo, mas há uma série também de violências institucionais, cotidianas. Então, tudo isso vai formando um caldo de cultura pra uma vida que não é uma vida em que a gente se sente bem, nem uma vida na qual a gente se sente seguro. É, muita gente fala, não, o ideal correto seria a gente ter mais investimentos em educação. O investimento por si só, vamos dizer, na educação, faria com que a questão da violência mudasse, esse cenário mudasse. Como é que vocês, educadores, veem isso? A educação é a saída? Seria a principal saída pra se minimizar o problema, pelo menos? Educação é uma delas, evidentemente, né? Um povo bem educado, que compartilhe valores. Evidentemente que educação é uma das alternativas. Mas não só. Quando a gente pensa em controle da violência, em mecanismos de controle, trazendo a gente a um acúmulo de literatura, a sociologia do crime, a sociologia do desvio, que vão pensar o que fazer, né? Que tipo de alternativa ou de intervenção pode ser feita? Nós vamos encontrar na literatura, desde respostas que vão relacionar a contenção da violência a um bom desenvolvimento urbano das cidades, então iluminação pública, manutenção dos terrenos, equipamentos públicos pra que a cidade seja um lugar onde se queira estar com algum controle, até teorias que vão discutir o peso da sociedade de consumo, da obrigação em consumir, de ter coisas. Então, em que medida não é necessário diminuir um pouco o anseio, né? Que as pessoas têm gerado pela própria sociedade de consumo. A necessidade de ter as coisas cada vez mais arraigadas. Você liga a televisão, tá lá. Então, não são só os nossos filhos que querem um iPhone, né? Exatamente. As meninas mais humildes também querem. Então, na medida em que o acesso vai sendo dificultado, isso vai criando uma tensão. Então, esse momento que a gente está vendo no Brasil é um momento muito duro, porque os índices de desemprego crescem muito. É verdade. Então, a desagregação social em torno disso... Fala, sim, algo em torno de 11 milhões de pessoas, né? Então, veja, a desagregação social que isso traz, tanto em casa, do ponto de vista do aumento de índice de violência doméstica, né? Do aumento de desagregação mesmo. Então, a gente tem uma situação que é difícil. Não há como negar uma relação que é direta entre a estabilidade, a boa vida e a desagregação, as situações, problema, que a gente chama de crime, né? Que decorrem daí. E que vão criando dano, né? Espalhando dano e criando essa sensação de pânico. Por exemplo, a gente fala muito do sistema penitenciário brasileiro, a gente se horroriza quando visita uma dessas prisões, uma dessas penitenciárias. Como é que vocês estão vendo isso aí? Vocês que estudam profundamente a questão da violência e os desdobramentos a partir da prisão desses indivíduos, né? Você acha que hoje o sistema penitenciário resolve alguma coisa? Não, eu acho que não. A crítica da prisão, tem um dado que é curioso, ela é contemporânea daqui, então... Elas são contemporâneas, então lá nos anos 70 há um movimento para poder encolher, diminuir a prisão e encolher, diminuir, acabar com o manicômio também. Os manicômios, eles conseguiram acabar, né? É, e agora ainda numa fase de adaptação de que tipo de intervenção pública, né? Como é que vai funcionar essa intervenção em meio aberto? De que maneira ela vai acontecer? Mas ainda se avançou. Com relação à prisão, não. Então, assim, a crítica da prisão, ela é tão antiga quanto o nascimento da própria prisão e a prisão é insuperável, quer dizer, parece que nós não sabemos o que colocar no lugar da prisão. Então, a gente sabe que não está funcionando e com a violência acontece um pouco isso, né? Quando a gente tem um índice de violência muito grande, a gente sempre acredita que o nosso problema é de dosagem do remédio e não do remédio em si. E as pessoas precisam entender que o remédio, dependendo da dosagem, pode virar um veneno, né? Não, o remédio é muito problemático, não é? Porque você tem os egressos, você tem uma reincidência que é já esperada, porque o tempo que o sujeito fica preso ele internaliza o papel de bandido. Então, o papel social dele é ser bandido. Então, assim, fica muito difícil de fugir do desvio uma vez que ele é concretizado, selado durante o tempo do cárcere, né? Então, assim, falar de violência é muito difícil, porque além da multifatorialidade, a gente tem como resposta padrão o que o Estado tem para oferecer? Prisão, aumentar a repressão. E esse remédio, ele tem se mostrado deficitário, né? Com certeza. Por exemplo, para as famílias, para a gente encerrar, as famílias que nos assistem agora, as pessoas que nos assistem agora, que conselho se dá a essas famílias no enfrentamento de um problema tão... que está tão arraigado, tão crônico hoje em dia? O que é que vocês costumam dizer? Não costumo dizer nada. Também eu, como família, estou no mesmo barco, não é? O barco é o mesmo, né? O barco é o mesmo. Todos nós podemos ser assaltados no ônibus, em casa, enfim, ser vítimas de um tiro perdido. O que eu acho que a gente precisa fazer é acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas e uma alternativa... E cobrar de forma inteligente os gestores. E cobrar de forma inteligente. Uma alternativa também é algum grau de organização comunitária. Desde os modelos de policiamento comunitária. Porque, assim, eu não tenho como dizer que a gente não deve tomar precauções, né? A gente precisa, diante de uma situação que está dada, a gente precisa tomar precauções. Mas a gente precisa também pensar que segurança pública está além da repressão nas ruas. Então, assim, iluminação pública, terreno baldio... Terreno baldio é um problema na cidade de Aracaju, por exemplo. É verdade. Então, o controle dos terrenos baldios é uma medida de segurança pública importantíssima. Você pode achar que é uma coisa simples, mas são pequenas medidas, o conjunto, o somatório, que leva a uma situação de eficiência na segurança. Não é uma coisa, só outra. Então, evidentemente que a polícia na rua cumpre um papel intimidatório, né? E é importante. Mas a gente sabe também que intimida aqui e o contingente corre para lá. Então, tem que ter um mapeamento da cidade. Com certeza. Bem, quero agradecer a sua vinda aqui. Obrigado, professora. Obrigado a vocês. Conversamos com o André de Pieri, que é professora da Universidade Federal de Sergipe, que veio aqui para tratar desse tema com a gente. É um tema que merece uma análise mais profunda, não só de um programa sem censura na TV, mas uma análise profunda realmente, né? De vários e vários meses, com muita gente se debruçando, para ver quais as alternativas e saídas. Porque nós, eu, você e a população, nós estamos encurralados em casa, enquanto os bandidos estão aí soltos. E os governos sem saber o que fazer, né? Na verdade. Sim, é uma situação difícil, né? Não é possível fazer um diagnóstico de maneira rápida. Eu agradeço, viu? Obrigado também, professora. Obrigado mesmo, tá? E o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente já agradece a audiência de todos, tá? Muito obrigado. A gente volta amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, a partir do meio-dia, com transmissão simultânea das emissoras de rádio, com transmissão simultânea do Facebook, do YouTube e do sergipnoticias.com. Um abraço para todos. Até mais.